Está pronto para a votação em plenário o projeto que congela a tabela de referência do IPVA em Minas Gerais. A proposta prevê que a tabela para cobrança do imposto em 2022 seja a de 2020, antes do aumento de preços de carros verificado neste ano de 2021. Por conta da pandemia de coronavírus, os automóveis tiveram valorização média em 2021 entre 10% e 15%. O IPVA é 4% do preço de mercado dos veículos. O autor do projeto é o deputado Bruno Engler, do PRTB. Em 2021 teve um aumento de 30% do valor dos veículos e não é justo o mineiro pagar essa valorização, sendo que já está vivendo uma penúria financeira muito grande devido ao impacto da pandemia. Não justifica pagar 30% a mais de IPVA. Nesta quinta-feira, o projeto foi aprovado nas Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Com isso, o texto está pronto para ser votado em plenário, o que ainda não tem data para acontecer. Repórter João Felipe Loli E aí E aí